Em primeiro lugar, saudar os companheiros da comunidade peruana aqui de São Paulo que têm estado conosco nessa importante luta e dizer que hoje no Peru se joga uma batalha decisiva para o futuro do conjunto da classe trabalhadora na América Latina. Porque se o governo usurpador da Dina Boloarte se mantiver, conseguir ser vitorioso perdem todos os trabalhadores e trabalhadoras da América Latina. Mas se as mobilizações triunfarem, se as mobilizações dos trabalhadores, das trabalhadoras peruanas, dos povos indígenas triunfarem nós vamos estar em melhores condições para lutar contra o imperialismo para lutar contra as multinacionais que há tanto tempo saqueiam o nosso continente. Dizer que essas mobilizações são fundamentais hoje para dizer chega de repressão, abaixo o governo da Dina Boloarte chega de saques do imperialismo aqui no nosso continente, no Peru também dizer que é necessário e fundamental apontar um outro caminho para o Peru e para a América Latina hoje é necessário derrotar todos os resquícios da Constituição Fujimorista no Peru fazendo uma Assembleia Constituinte para que a gente possa reorganizar o país e também rumar para um governo dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos povos indígenas que é quem de fato pode colocar para fora a elite podre do Peru repressora e também colocar para fora as multinacionais que há tanto tempo saqueiam esse país. Hoje estão tendo atos em diversas cidades do Brasil no Rio de Janeiro está tendo, Belo Horizonte está tendo diversas cidades da América Latina também como Buenos Aires e outras e hoje nós marcamos aqui a nossa exigência ao governo Lula que rompa imediatamente as relações diplomáticas com o governo de Dina Boloarte não é possível defender as liberdades democráticas e dizer que o governo que está matando o seu povo é legítimo essa é nossa exigência e o nosso repúdio aqui eu falo aqui em nome da corrente socialista dos trabalhadores e trabalhadoras esse é o nosso recado parabéns a todos aqui pela luta e parabéns sobretudo aos povos indígenas e à classe trabalhadora peruana que se ergue em mobilização hoje. Obrigado companheiro. Obrigado. 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 Obrigado.